A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio enumerou nesta segunda-feira uma série de dificuldades na fiscalização das deduções feitas pelas concessionárias de petróleo e gás em cima das participações especiais repassadas ao Estado do Rio. De acordo com os auditores da Cefaz, há muita insegurança jurídica devido à falta de rastreabilidade e confiabilidade dos dados que são disponibilizados para os órgãos de fiscalização. Só em 2019, 81 bilhões de reais foram deduzidos das participações especiais que deveriam ser encaminhadas aos cofres do Estado e, segundo a Secretaria de Fazenda, sem qualquer tipo de auditoria. São valores muito altos que não passaram por qualquer tipo de fiscalização. Para o relator da CPI, deputado Márcio Pacheco, os dados apresentados na audiência de hoje indicam que a perda do Rio de Janeiro é mais grave do que se previa. Pelo que nós já ouvimos nessas duas ou três, nessas três apresentações, a perda do Rio de Janeiro é agressiva. E a não fiscalização, neste sentido, é criminosa. O Rio de Janeiro está perdendo muito dinheiro. Quando nós ouvimos aqui, de um especialista na área, de que nós temos lançamentos que há indícios de duplicidade em lançamento, isso é muito sério. O secretário de Fazenda do Rio, Guilherme Mercês, afirmou que é preciso fazer a proteção às receitas originárias do Estado. Segundo ele, desde que a competência da Cefaz para fiscalização das deduções foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, dez auditorias foram abertas em nove meses. Enquanto isso, de acordo com o secretário, a Agência Nacional de Petróleo, ANP, não abriu nenhuma fiscalização sobre deduções de despesas desde 2014. Guilherme Mercês reforçou que a Fazenda tem agido para conseguir, junto às concessionárias, comprovantes de gastos por campos. E mesmo com as dificuldades encontradas para acessar a contabilidade das empresas, tem buscado estratégias para ressarcir o Estado. Um exemplo disso é a briga na Justiça pela recuperação de mais de um bilhão de reais perdidos com as divisões de campos feitas pelas concessionárias, com o objetivo de reduzir as participações especiais, as quais o Estado tem direito. O secretário também apresentou um plano de trabalho, que inclui o convênio com a ANP, mas preservando a autonomia da pasta, e um marco legal, que deve ser finalizado até o meio do ano. Nesse marco legal, que a gente vai finalizar no máximo até o mês de junho, nós vamos exigir, nós, Secretaria de Fazenda, inscrições estaduais e obrigações acessórias como emissão de nota fiscal e escrituração AFD por campo, por filial e por empresa. Dessa forma, a gente vai dar um grande passo à conformidade aqui no Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito a fiscalização do setor de óleo e gás. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, agradeceu à Secretaria de Fazenda pelas informações apresentadas e afirmou que a audiência de hoje só reforçou a necessidade de colocar uma lupa sobre a ação das concessionárias de petróleo e gás no Estado. Eu achei excelente a exposição da PG-18, como também da própria Fazenda. Achei profundamente esclarecedora. Esclarecedora. Esse material todo também será analisado pelo nosso procurador, o Rodrigo Lopes, que está aqui presente. Não estou pedindo para encaminhar para ele, porque tudo já é encaminhado para ele automaticamente, para que ele possa também ver todos os aspectos jurídicos, legais e infras legais dessas questões todas que nós estamos levantando.